Fala meus amores do canal Roninha Medeiros, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês esteja tudo bem também. O vídeo de hoje é vídeo de cabelos, vídeo de mudança capilar. Como vocês estão vendo, resolvi ficar morena. Bom gente, eu sei que vocês amam vídeo de cabelo, vídeo de misturinhas, mudança capilar. Então por favor, clica aí no gostei, tá? É muito importante que tu clique no gostei pra que o meu vídeo seja mais divulgado e consequência disso o meu canal seja divulgado também, tá? Deixa o seu comentário aqui abaixo, o que você achou da mudança. Eu amei, eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, gente. Eu sei que vocês amam, eu sei que vocês morrem de curiosidade. Quando eu faço mudanças capilares, então nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês. Me segue lá no Instagram, gente, arroba Vaninha Medeiros S2. Eu vou tá deixando aqui, ó, passando aqui, ó. Vaninha Medeiros S2, abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e vamos ao vídeo. Bom, gente, eu decidi mudar, eu desisti do loiro, tá bom? E resolvi ficar morena. Então agora eu estou no tom de chocolate. Eu estava no tom 7.1 ou 7.0 e decidi descer umas casas a mais. Então eu estou no 6.7, que é o chocolate. 6.7, chocolate. Essa vez utilizei a tinta Beauty Color e ela me custou, gente, bem baratinho. R$8,25. Comprei duas caixinhas porque a pessoa tem bastante cabelo. E nessa tintura aqui uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem? Ela rende pra caramba, gente. Eu estou muito acostumada a usar Max Tom em Beleze e dá ali e ali pro meu cabelo. Mas essa daqui não. Beauty Color, o que acontece? Ela rendeu e ainda sobrou um pouco. Apliquei na sobrancelha, sim, tá? É claro que aqui agora ela está com sombra. Mas eu achei que ela rendeu pra caramba. Desvantagem. Ela ressecou mais que a Max Tom, tá? O que vem na tinta? O que vem na caixinha? Então, o folheto explicativo aqui dentro. Emoção. Emoção. E a bisnaguinha com 45 gramas. Eu achei que essa bisnaga, gente, ela é extremamente difícil de sair, sabe? Ela é igual as tintas da Nutrice e outra Beauty Color que eu usei no cabelo do meu sobrinho. É, diferentemente da Max Tom, que ela tem uma bisnaga bem maleável. Então tu consegue destacar bem. Então vamos acompanhar aí o passo a passo. Se eu pintando cabelo, eu sei que vocês gostam muito quando eu mostro o passo a passo pra vocês. Então vamos ao passo a passo. Se eu pintando cabelo, eu sei que vocês gostam muito. Bom, galera. Então eu deixei agir 30 minutos. Eu apliquei da raiz às pontas porque eu precisava deixar uma cor uniforme. visto que o meu cabelo tava meio manchadinho, né, gente? Daquele 8.1 que eu usei. Acabou deixando uma parte mais clara. E por que que eu decidi mudar, gente? Eu estou numa nova fase de vida. Então eu senti a necessidade de tá dando essa escurecida no meu cabelo. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, não foi uma mudança radical. O meu cabelo saiu de um 7.1, 7, caiu pra 6.7, então não escureceu tanto. É óbvio que agora que eu pintei ele tá bem mais escuro, mas ele vai dar aquela desbotada e vai ficar naquele tom maravilhoso. Não achei que ficou o mesmo tom da modelo, tá? Esse dela puxa muito pro chocolate mesmo, aquele vermelho. E o meu não. Ele ainda tem alguns reflexos meio loiros, se vocês olharem. Tipo aqui, ó, aqui. Aqui que tem luz. Mas eu achei que ficou cor muito linda. Agora é à noite. Estou gravando esse vídeo à noite. No sol, com certeza, ele vai puxar pra aquele vermelhinho, aquele vermelho velho de guerra dos tons de chocolate. Eu achei que deu uma ressecada sim, mas depois eu lavei meu cabelo e fiz um tratamento. Lembrando que antes de aplicar a tinta, eu passei óleo de coco e deixei agir uma hora, duas horas. Pra dar uma amolecida no cacho, né, gente? Então eu lavei com shampoo, passei queratina líquida. Por isso que meu cabelo tá meio resistente. Nos dias que a gente faz reconstrução, o cabelo fica meio resistente, meio durinho ali. Mas a gente sabe que é importante reconstruir esse cabelo após química. Tinta é química, então reconstrua seu cabelo. E aí o que acontece? Deixei agir 15 minutos a queratina líquida da Novex. Depois eu vim aplicando a Biomasque da Prohal que eu recebi. Que é uma máscara assim, ó, maravilhosa, incrível. E deixei ela agir uns 25 minutos. E deixei ela agir uns 25 minutos, enxaguei, passei condicionador. E esse é o resultado. Meu cabelo secou ao vento, tá? Não usei difusor nem nada. Esse é o resultado. Vocês estão reparando naquela... Ó, aqui que eu tô mais perto da luz. Ele tá aquele tom mais claro. Ele não tá aquele tom escuro, tá, gente? E ainda vai desbotar. Chegou uma cor muito bonita. Então eu acho que é importante pra essa nova fase de vida. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse tom. E eu vou ficar aí nesses tons. Ele vai dar uma desbotada, como eu falei pra vocês. Vai ficar cada vez mais lindo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei pra ajudar aqui no canal. Se inscreve aqui abaixo. Se você não for inscrito, deixa o seu comentário. Me segue lá no Instagram, gente. Fiquem com Deus. Um beijo, ó. Tchau. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.